É o meu gêmeo. É o meu gêmeo. É o meu gêmeo. É o meu irmão. É por isso que era bonito. É só feio. Ele é bonito? Não estou a perguntar. Você está falando que ele é bonito. Eu não tenho opinião sobre mim. Sempre, sempre. Você está falando que ele é bonito. Se ele é bonito, eu sou eu. Se ele é bonito, eu sou eu. Se eu sou o mais velho. Se ele é bonito, eu sou eu. O hebreu ainda é sua mãe. Toda mãe? Ah, o pai deu mais. Eu não acredito. Eu não acredito. É o meu gêmeo. É o meu gêmeo. É o meu gêmeo. Oi, carrega. Oi, carrega. Estamos aí no conto também. Encontro, acho. Não sei. Esses estragos pequenos aqui. Não, hoje tem africanos e burros. Estamos na madera. Não tem africanos. Mas vocês montam com coisas da cabeça. África é tão frio hoje. Agora você não vai bater na porta da Angola. Não vai vender coisa. Não acredito. Faz qual? Faz qual não. Você não é angolano. Vai em Angola, bate em porta. Porque eu quero reduzir a energia. Vamos fazer o quê? Vai em Manu. Amor. Falando com um drabão de merda. Olha, se já tem tudo aqui. Estou acontecendo. Vai na panela. Cuidem eletricidade. Que não cure. Está a cara a cara a luz. Está a cara a cara a luz. Eu não quero falar contigo. Eu não quero falar contigo. E eu lhe falei assim Mas eu também não quero falar quanto ele só quer a fatura